O gráfico mostra a distribuição por setores dos funcionários de uma editora. Sabendo-se que o número de funcionários dos setores administrativos e de publicidade juntos é de 18 pessoas, então o número de funcionários do setor operacional supera o número de funcionários do setor de vendas em... Ele falou que, então, publicidade ali e o setor administrativo juntos é de 18 pessoas. Qual a porcentagem que a gente tem que falta ali? Eu já tenho 18% e 70%. 18% mais 70%, isso aqui vai dar quanto? Vai dar 88%. Então, se eu fizer 100% menos 88%, eu vou ter 12%. Então, aqui falta 12%, que é o que representa esses dois setores. Então, publicidade e o setor administrativo ali juntos apresentam 12%. E ele disse que esses dois setores, nós temos um número de funcionários de 18 pessoas. Então, quanto que o 12% representa? 12% representa 18, certo? 18. E agora ficou bem fácil, né? Vamos determinar o número de funcionários do setor operacional e do setor de vendas. Em seguida, a gente vê quanto é que supera ali, que é o que ele está solicitando. Vamos lá. Então, o setor operacional tem 70%. Vamos começar por ele, né? Operacional. Então, vou chamar, então, aqui o operacional de O. Fica ruim. Vou chamar de P. P, né? Então, representa... Eu não sei, né? E eu sei que a porcentagem ali é 70%. Regrinha de 3, né? 12% representa 18 pessoas. 70% representa P pessoas. Multiplicando cruzado, o que nós vamos ter? 12P é igual a 70 vezes 18. 12 está multiplicando, passa dividindo. Eu, agora, não vou multiplicar aqui em cima e em seguida dividir, não. Acho mais fácil simplificar. Olha só. O 18 e o 12, dá para simplificar tudo, divide ali por quanto? Posso dividir tudo por 6, né? 18 dividido por 6 dá 3. E 12 dividido por 6 dá 2, né? 18 por 6, 3. 12 por 6, 2. Simplifiquei. Foi isso que eu fiz. 70 agora dividido por 2, ali, né? 70 dividido por 2 dá 35. 35 vezes 3. Então, nós vamos ter 105, certo? 90 com 15, 105. Setor operacional, 105 pessoas, 105 funcionários, né? Vamos destacar aqui. E agora, nós vamos ter que descobrir do setor de vendas, né? Que é 18%. Vamos utilizar o mesmo dado, 12%. Representa 18. Setor de vendas, ali, nós temos 18%, né? 18%. Representa quanto? Eu vou chamar de V, para lembrar do setor de vendas, né? Ops. Então, como é que vai ficar aqui? Multiplicando cruzado, né? Nós vamos ter o seguinte. 12V é igual a 18 vezes 18. 12 está multiplicando, passou dividindo. 18 vezes 18, dividido por 12. Simplificando o 18 e o 12, dá para dividir tudo por 6, né? 18 por 6 dá 3. 12 dividido por 6 dá 2. E 18 simplifica com 2, ali, dá 9. 9 vezes 3, 27. Nós temos 27 no setor de vendas, né? 27 funcionários. Ele quer saber o número de funcionários do setor operacional supera o número de funcionários do setor de vendas, hein? Só fazer a diferença, né? Então, fazendo, então, no final, 105 menos 27. 5 menos 7 não dá, né? Pega emprestado. Então, aqui ficou valendo 15. Esse aqui fica valendo 9. Esse 0. 15 menos 7, ali, dá 8. 9 menos 2, 7. Então, vai dar 78, né? 78 pessoas. Alternativa E. Leita, galera! E aí, galera! E aí, tchau! E aí, tchau! E aí, tchau!